Dona Perônica, como é que foi na hora? Foi um susto grande? O que a senhora estava fazendo? Eu estava secando a água da goteira que tinha andado aqui, né, devido à chuva forte, né. Aí eu peguei e fui tosser o pano. Quando eu abaixei para tosser o pano, escutei aquele estrondo e rapidamente aquele clarão, né. Aí pensei, tá pegando fogo. Aí eu corri para pegar o nenê no berço, aí aquela fumaça dentro do quarto e saí correndo para fora com as outras crianças, minhas dois filhos. Como é que foi para a sua família e também, né, reunir as crianças e sair correndo? Foi um momento de grande susto? Como é que foi para a senhora? Para mim foi muito susto, né. Minha menina também ficou apavorada, saiu gritando para fora que estava surda do ouvido, né, porque até agora eu estou meio surda do ouvido também. Aí a gente saiu correndo para fora e logo eu encontrei com meu pai que já envia, né, que ele viu o relâmpago caindo lá fora, né. Aí eu já encontrei com ele e ele já tentando me acalmar. Aí eu nem voltei aqui depois, depois de muito tempo que eu fui entrar aqui novamente, aí eu fiquei para lá, para fora. O que o bombeiro falou em relação a esse quarto aqui? Está condenado ou não? Ele pediu para contratar um, chamar um pedreiro para poder arrumar, né, que não dormisse aqui, que não utilizasse o quarto até arrumar. E só mais uma aqui, Bruno. E nesse caso assim, a gente sabe que seu filho adulto, né, de 10 meses aí, ele estava dormindo no berço, bem próximo ali à parede em que o raio, né, a descarga caiu. A senhora que acho que salvou, o que que salvou ele? Foi Deus. Deus colocou a mão na hora que o raio caiu. A senhora que faz o raio caiu, né, ele está Familíssimo.